Leonardo para fazer a sua obra, homens valorosos, homens destemidos, corajosos, que entendem a chamada, entendem a voz de Deus e assim entram na batalha sem medo, porque confiam no Deus que chamou e capacitou para fazer a obra. E ao contemplar esta igreja, já formada em pouco tempo, mas com esta beleza toda, com estes irmãos aqui e poder também já sentir a presença de Deus neste lugar, que é o mais importante, eu fico alegre, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente e a sua palavra permanece de pé. E nós alegramos, porque podemos encontrar pessoas também que nos apoiam, após alguns anos pastoriano, depois de ter nos afastado da música por longos tempos, há quase 30 anos no Ministério da Música, ficamos ausentes de gravar por 10, 12 anos. Mas agora estamos como pastor auxiliar e retornamos à música atendendo os anseios próprios e de muitos. E Deus tem confirmado esse retorno à música, dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E eu já ouvi ele orar aqui uma expressão confirmando dos louvores que Deus tinha colocado no meu coração. E a prece feita era o seguinte, que o Senhor pudesse quebrar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Vocês acreditam que Deus faz isso? E quantos corações empedrados, não é? Mas se porventura existe algum aqui nesta noite, Deus vai transformar para a glória e honra do seu nome. Então receba de Deus essa mensagem para o seu coração. Por que você não pede a Deus para transformar seu coração? mudar o seu interior, mudar o seu interior, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, pode pedir a Deus sem ti, do seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver, porque você não pede a Deus, motivo para sobrevivir. Feliz é o que crê, que pode receber a bênção do porfim. Deixa Deus voltar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrantar todo o teu ser e o seu nome escrever. Deus está aqui nesta noite para mudar os corações, acredite nisso e deixa Deus transformar a sua vida nesta noite. Aí a pergunta é a seguinte, por que você não pede, não pede a Deus para restaurar sua visão? Por que você não pede, não pede a Deus para restaurar sua visão? Porque feliz é o que crê, porque feliz é o que crê, que pode receber a bênção do porfim. Por isso, deixa Deus voltar, deixa Deus falar, deixa Deus tocar esse coração. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrar o coração de pedra, vai quebrantar todo o teu ser, vai sua vida refazer. Deus agora vai quebrar o teu ser e o seu nome escrever. E o seu nome escrever no céu. Deus agora vai te dar o coração de carne, vai refazer sua serviço, ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrar o teu céu. para todo o teu ser, e o seu nome escrever, com o céu, aleluia, e eu tenho visto Deus fazer isso, eu tenho visto Deus transformar vidas difíceis, eu acredito que hoje é a noite da transformação de Deus para a sua vida, mas eu digo que hoje, Deus tem a resposta para você, para a sua vida, para o seu lamento, para o seu sofrer, há sempre uma fuga, há sempre uma porta aberta, para você sair desta prisão, que te aprisiona, e hoje eu tenho certeza, que Deus está aqui para fazer você passar por esta porta que é Jesus, Número 9, Porquê Chorar? Perceba de Deus essa canção, essa mensagem para o seu coração, diz assim ó, Porquê chorar? Porquê sofrer? Porquê dizer que a tua vida é uma fonte de sofrer? Porquê gritar em alta voz, pra Deus ouvir? Se as barreiras do pecado, já começam sucumbir, a tua força, a tua fé, o teu amor, o tal pecado, conseguiu demorizar, mas então não te entregues, pois nem tudo está perdido, Há sempre uma fuga para quem quer se libertar. Olha agora, porquê choras? Porquê choras? Deixa o pranto e receba poder, Deus perdoa e ama você. O pecado faz tremer a tua fé, comvalida, mas o pecado só não faz tremer, É o amor e a misericórdia de Deus, na minha e na tua vida. Por isso ó, cante comigo, cante o hino de louvor, ao nosso Deus, autor de toda a criação, Verás que tudo o que passou, já se passou, agora é tempo de ouvir, a voz de Deus no coração. A tua força, a tua fé, levou a Deus a alegria, que tua alma está sem ti. Jesus é bom, oh como é bom, oh aleluia, em vez do meu irmão chorar, pode sorrir. Porquê choras? Porquê choras? Porquê choras? Deixa o pranto e receba poder, Deus perdoa e ama você. O pecado faz tremer a tua fé, comvalida, mas o pecado só não faz tremer, É o amor e a misericórdia de Deus, em tua vida. O pecado faz tremer, e a misericórdia de Deus, em tua vida. O pecado faz tremer, mas o pecado só não faz tremer, e a misericórdia de Deus, em tua vida. O pecado faz tremer, e a misericórdia de Deus, em tua vida,